Vestibular de Medicina da Unesp, vamos falar sobre isso? Vamos nessa! Eu me chamo Débora, sou professora de exata, sou uma especialista nos vestibulares de medicina que a Banca Vunesp prepara e esse perfil aqui é pra você, é pra você conquistar sua vaga em medicina em menos de um ano. E nós vamos falar aqui nesse vídeo hoje sobre o vestibular da Unesp, tá bom? Então olha só, o que é importante você entender? A Vunesp é uma empresa que prepara diversos vestibulares de medicina mais de 40 vestibulares de medicina por ano e a Unesp é um deles, é uma faculdade pública que a Vunesp prepara mas tem Famerp, tem Famema, tem Unifesp, são todas faculdades públicas que a Banca Vunesp prepara tem Einstein, tem Santa Casa, tem ABC, são faculdades particulares que a Vunesp prepara Tudo bem? Então nosso objetivo aqui é falar sobre a prova da Unesp, foi uma pergunta, um comentário pedi pra falar sobre esse vestibular e nós vamos falar aqui, tá bom? Então bora lá, Débora, nós estamos no ano 2024, o que esperar dessas provas, características, nível? Vamos lá! Unesp é uma prova nível 2, de características únicas É muito comum aluno me perguntar, né Débora, o que eu faço pra eu treinar pra Unesp? Quais provas eu posso fazer? Gente, eu preciso entender o perfil de cada prova pra eu me preparar Qual que é o perfil da Unesp? É uma prova extremamente interdisciplinar e extremamente conteudista, filosófica Ela é diferente de todas as outras provas que nós temos na Banca Vunesp Nenhuma outra prova da Banca Vunesp é tão conteudista, é filosófica, é interdisciplinar igual a Unesp Então a primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte É uma prova nível 2 que possui essa característica O que significa isso? Significa que você tem que ir pra esse vestibular esperando o contexto Esperando uma prova mais longa, uma prova mais trabalhosa Uma prova onde exige muito mais do candidato Então olha só, você não vai encontrar na Unesp Uma questão que você vai bater o olho de forma direta e vai resolver Não vai! Não é perfil de provas níveis 2 e muito menos de uma prova como a Unesp Então você tem que ser uma pessoa que gosta muito da leitura Que tem habilidade de interpretação Então olha só Débora, eu tenho muita dificuldade de interpretação Não é a Unesp Ou a gente vai precisar trabalhar intensamente isso Por quê? Sem habilidade de interpretação rápida Não tem como fazer uma prova da Unesp e se dar bem Tá? Por que eu tô falando isso? Uma coisa é você ter uma prova pra você fazer um dia, né? E outra é você fazer em 4, 5 horas Então como você tem tempo, você precisa ser ágil Precisa ser rápido na leitura, rápido na interpretação Pra que consiga fazer ali uma prova como a Unesp Tudo bem? Então isso é muito importante a gente entender Sem conseguir trabalhar a interpretação de forma rápida É muito difícil conseguir fazer uma prova da Unesp Então olha só A primeira fase da Unesp são 90 questões longas 90 questões que vão exigir de você uma dedicação muito intensa Que vão exigir interpretação Química com biologia, física com matemática Geografia, história Posso misturar química com matéria de geografia? Posso É uma prova que se espera isso Então a gente tem que esperar isso E todo esse trabalho de contexto De ter essa parte de interpretação Nota de corte Pra Unesp, Débora Olha só O ano passado a gente ficou em 81 de 90 Gente, a nota de corte na Unesp Ela é muito alta Débora, esse ano a nota de corte vai baixar? Provavelmente não Por quê? A cada ano que passa Nós temos um público melhor E mais qualificado pra essas provas Então pra você ficar garantido A gente tem que buscar ali 82, 83 questões de 90 Pra gente realmente conseguir ir pra segunda fase O que é importante você entender Pra você que quer medicina, tá? Aí vai uma notícia não tão legal Mas a gente precisa dessas notícias também Tá bom? O aluno que passa no corte na primeira fase Dificilmente ele passa em medicina Então a gente tem que buscar um, dois No mínimo um ponto acima do corte Deu pra entender? Por exemplo, nota de corte no passado foi 81 Questões Débora, eu passei com 81 na primeira fase As suas chances de ir pra segunda fase se dar bem Elas são pequenas Porque a primeira fase ela conta muito Então busque ali 82, 83 Pra você ter oxigênio pra segunda fase Tudo bem? Então por isso que eu já falei Busque ali 82, 83 Porque se a nota de corte cai em 80, 81 Pronto, estamos dentro Estamos bem Isso é muito bacana E é importante você saber Beleza? Mas apesar da prova da Unesp ser conteudista Ser interdisciplinar Uma prova nível 2 Que gosta muito de contexto É uma prova possível de se fazer E chegar nessa nota de corte 85, 87 Já tivemos casos, né? Eu tive alunos que acertaram 89 87, 89, 85 É possível, Débora? É Por que que é possível? Porque como a prova da Unesp É uma prova que a banca VUNESP prepara E como qualquer outra prova que a banca VUNESP prepara Ela é previsível Então a gente sabe o que esperar de uma prova como a Unesp A gente sabe o que esperar dessas questões O que que pode aparecer dentro de matemática O que que pode aparecer dentro de química Dentro de física É possível prever, Débora? É É possível prever a quantidade de questões que você precisa Para ganhar essa sua primeira prova Para ir para a segunda fase Débora, e a segunda fase é previsível? Também é Mas primeiro a gente tem que conseguir garantir a primeira fase Tudo bem? É possível prever mais de 90% da prova da Unesp Gente, isso é maravilhoso É maravilhoso Por quê? Porque você não vai ser surpreendido na hora do seu vestibular Então tem como prever as questões de matemática, de física, de química, de gramática? É, é possível Por isso que sim, é possível passar a Unesp em menos de um ano Só que você claramente precisa saber o que? Conteúdo base, conteúdo específico e critério de correção O critério de correção é para a segunda fase Primeira fase, conteúdo base e conteúdo específico Eu tenho que ter isso muito claro Eu tenho que treinar isso intensamente Para eu chegar na prova e conseguir atingir minha nota Tudo bem? Outra coisa extremamente importante Débora, é conteúdo base e conteúdo específico O conteúdo base específico da Unesp é igual ao das outras provas? Não A Unesp, ela é ímpar Tem uma coisa, gente Vou explicar uma coisa para vocês Existe uma coisa que chama critério de seleção Qual é o candidato que a universidade quer dentro da faculdade dela? Então assim, o que a Unesp espera? O que é o mínimo que um aluno, que um candidato precisa ter para estudar naquela faculdade? Então isso é um processo de seleção que é feito Então a prova, ela é baseada dentro desse contexto Qual que é o mínimo que um aluno precisa ter? Isso Então a prova é tentar selecionar esse perfil de candidato Tudo bem? Por isso que é tão importante você saber conteúdo base e conteúdo específico Por quê? Para você se enquadrar dentro desse modelo padrão que a universidade quer Que é que esteja lá trabalhando com eles Tudo bem? Deu para entender isso? Agora Débora, existem alguns conteúdos que já são certos, né? Que vão cair Tem, tem probabilidade, tem geometria plana A parte de equilíbrio para química Dinâmica em física com certeza Tem uma série de conteúdos que a gente tem certeza Eu já citei vários vídeos aqui Que vocês precisam estudar por quê? Fazem parte de conteúdo base E aí sempre vem aquela pergunta para mim Débora, se eu pegar todas as provas da Unesp Os últimos 10 anos da Unesp Para fazer Vai me ajudar? Vai Vai te ajudar Você tem que fazer É uma obrigação de todos os candidatos que vão prestar Fazer as provas antigas Só que eu tenho uma péssima notícia Só não é suficiente Você pode fazer os 10 anos E deve fazer No máximo que você conseguir Porém Não é suficiente Tem que pensar o seguinte A prova Ela evolui Ela melhora Ela é pensada a cada ano Todo ano é feita uma prova nova Dinâmicas Reuniões Treinamentos Para montar essa prova Então ela sempre vai estar melhor Ela sempre vai estar mais exigente Sempre vai ter uma coisinha nova Quando você estuda por provas anteriores Você sempre está um pouquinho abaixo Da expectativa do ano Então você precisa fazer sim As provas antigas Para você entender linguagem Grau de complexidade O que tem nessa prova Mas você precisa do algo a mais Você vai saber o seguinte Quais são as tendências Para 2024 Então isso é uma coisa Que a gente precisa trabalhar Muito forte Quais são as tendências De matemática As tendências de física De química Qual que é a possibilidade De cair uma coisa ou outra Dentro das nossas provas Então isso é muito bacana Tudo bem? Então ó Falamos sobre nota de corte Nível de dificuldade Característica da prova Tem mais alguma coisa Sobre a UNESP Que você gostaria de saber? Se tiver Já deixa aqui na descrição Que eu vou ler E vou te responder Então qualquer dúvida Que tiver com relação Ao vestibular da Banca UNESP Da UNESP Nesse caso Nesse vídeo Deixe aqui nos comentários Que vai ser um prazer Te responder E a gente se vê Numa próxima oportunidade Tchau, tchau